Bailão do Paulo Aqui, segundo o Paulo, o João de Barro trabalha sábado até meio-dia e domingo é folga também Aí para no sábado e só volta na segunda Ele vigiou o João de Barro e construiu a casa dele E aí falou que é verdade E agora tem lá, filhotinho... Você mostrou? Todo dia, Paulo? Toda semana? Toda semana Conta a história Domingo era folga Domingo não é não Rapaz Mas não dá para ver quantos filhotes tem lá não, né, Paulo? Não dá não E na casa dele tem uma volta Agora mesmo ele chegou com comida para o bichinho ali, para o filhotinho Eita noz, hein? E o João de Barro deve ter escolhido aqui por causa do sonzão, né, Paulo? Não O Paulo não despreza os bichinhos não Aí põe música Aí põe música para eles Os camaradas aqui Também gostam da musiquinha Deus abençoe, estão crescendo, gente Eita Tem quanto tempo você colocou eles aqui, Paulo? Esse porquinho A hora que você espera que o bichinho vem não aparece, não Que dá porra A felicidade de ouvir uma musiquinha É o som do Roberto, aí, ó Você acha que isso é fraco? É ruim, hein? Ih, tá piscindo Tchau, tchau Tchau, tchau